Era com um celular como este aqui, que Elton Júnior, 28 anos, que foi preso nesta tarde de terça-feira, ele alugava armas de fogo por meio de um aplicativo, um aplicativo famoso, que todo mundo sabe, o WhatsApp. Ele alugava armas de fogo. Mas o que que acontece? Assim que ele alugava, ele ia até o estacionamento de um shopping aqui da capital. Neste estacionamento, ele encontrava aí com os possíveis clientes. Mas só que os policiais militares, por meio de denúncias, chegaram até a prisão do Elton. Tenente Casseira está aqui, a equipe dele. Tenente, como é que foi essa denúncia? Como é que vocês chegaram até a prisão do Elton? Nós recebemos a informação via o telefone celular da viatura. Recebendo a informação de que teria um indivíduo lá comercializando, alugando arma de fogo. Nos prontamentos, localizamos o veículo e fizemos a abordagem, onde conseguimos identificar prontamente as munições. E logo acionamos o batalhão de choque através do canil, que através dos cães farejadores lá, conseguiram localizar onde estaria escondido, e bem escondida, a arma de fogo. Agora, ele sempre negociava, como a gente falou agora há pouco, pelo celular, pelo aplicativo, esses aluguéis, né? Exatamente. Ele utilizava esse aplicativo aí para comercializar, para alugar arma de fogo, no qual ele confessou à equipe que recebia até 300 reais dia. Agora, hoje, como é que ficou a situação dele? Como é que fica ele mediante aí a prisão? Ele está sendo autuado no poste legal de arma de fogo, aqui no 8º DP. Agora, ele era conhecido meio policial, Tenente? Sim, ele já tem diversas passagens, entre elas por furto, artigo 155, receptação. Agora, fica a dica para quem está em casa, que mesmo que às vezes vai lidar com um crime, num aplicativo de celular, que às vezes você pensa que não vai ser descoberto, que a Polícia Militar está atenta a tudo, né? Sim, todas as informações são monitoradas, né? Todas as informações são monitoradas, e a Polícia Militar está atento e à disposição da população. Tenente Castanheira, juntamente com a equipe dele, eles que chegaram até a prisão desse jovem aí, Elton Júnior, que já tem passagens pelo meio policial, ele que é suspeito, foi preso suspeito, suspeito de alugar armas de fogo por meio do aplicativo WhatsApp, e quando ele negociava esse aluguel, ele ia encontrar com o cliente no estacionamento de um shopping aqui de Goiânia. Mas só que dessa vez, a polícia aí recebeu a denúncia, foi até o local e chegou até a prisão dele. Obrigado.